e hoje é 21 de dezembro de 2010 estamos hoje preparando para mais um dia de trabalho o pessoal já tá arrancando as máquinas para trabalhar o pescoço o nome dele é Wellington trabalhava Mercedes-Benz então começando o dia vamos fazer essa casa essa casa ela tem um modelo antigo atrás ela é de 1895 ela é histórica e eles estão reformando ela que é tipo uma fazenda no centro de Rondel já disse que o lago no fundo piscina os peixinhos os peixinhos estão congelados ali ó é isso aí mais um dia de trabalho vou mostrar para vocês preparação da lixa o dia a dia do brasileiro aqui na américa é tirar a máquina lixar tá aqui a moneymaker essa aí que ó poderosa que faz dinheiro né pescoço faz dinheiro vamos entrar dentro da casa aqui tá o símbolo que ela é histórica casa de 1895 muito antiga já coloquei o floor aqui arrumou a cozinha por dentro não parece que ela é de 1895 aí tô me preparando colocar uns tapes aqui foi feita uma borda pintura pintura tudo nova tudo nova colocado um fireplace novo colocar um fogo refeito tudo aqui essa é a outra borda essa é a outra borda esse é o design desenhado o mesmo desenho de cima copiei aqui embaixo foi copiado né o teto passando pra baixo tá aí o Felipe tira o capuí ali pra te ver não quer aparecer não tá com vergonha muito bonito muito bonito é isso aí aqui tá madeira crua ainda só foi instalada feita a borda e daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar depois de colocar vai ser colocado o stain da mesma cor que foi feito a Huawei Huawei foi colocado a cor English Chestnut Steps aqui também é isso aí daqui a pouco nós estamos aí de volta então vamos lá